Olá galera do meu canal tudo bem com vocês? Pessoal, meu carro acho que deu pau, acho que deu pau não, né? Sexta-feira, hoje é segunda, sexta-feira eu fui para uma cidade do lado aqui e aí eu senti que ele estava meio esquisito, falei assim, bom, vou parar perto de onde que é a base da concessionária da rodovia Parei, desliguei, quem disse que esse carro pegava? Falei, pronto, é estranho ser bateria porque a bateria não ia dar tchutchu, né? Na hora que eu estava dirigindo E depois não pegar, tipo, a bateria já não ia pegar na primeira de manhã, né? Aí eu acionei a concessionária e aí eles vieram Aí fez a famosa chupeta e aí o carro pegou, falei, pronto, é bateria, mas é estranho, né? Ser a bendita bateria e ele ter dado tchutchu já uns metros antes na hora que eu parei E aí eu entrei em contato com a concessionária, a oficina e eles pediram para eu levar hoje lá Vamos ver o que se sucede E na hora que o cara fez essa transferência de carga Pegou o normal, falei, vou passar numa casa de bateria, numa loja de bateria Fui lá, o rapaz mediu a tensão da bateria e ele constou no aparelho que estava tudo normal Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí eu fui fazer umas outras coisas, um que eu estava trabalhando Parei ele umas duas, três vezes Pegou na partida normal E não sei dizer o que é Quero ver o que a concessionária vai dizer O que a oficina vai dizer Ah, lembrando É um HB20X ano 2019 Vamos ver o que eles vão decidir Porque a outra vez, até que tem um vídeo aí que eu mostrei para vocês Que deu problema na parte de freio Não sei se era freio, o que era Era só o ato de você lavar ele e deixar guardado na garagem Teve alguns comentários aí que o pessoal falou que Não, porque o meu faz isso e tal, não sei o que Só que no início que eu comprei esse carro Que ele está rodado agora, ó, R$ 26.000 Ele está rodado Comprei ele Fiz, sempre, sempre fiz isso Lavei e guardei na garagem E nunca Parece que a pastilha está colada É, é muito estranho Aí o que eles fizeram Levaram o meu carro para a concessionária Para a oficina Na época eu acho que ele estava rodado Acho que R$ 17.000 Que ele estava rodado Praticamente zerado Aí levou Tirou Todo o sistema lá de freio Essas coisas De um carro que é Dash drive Que estava mais novo de quilometragem do que o meu Que até agora está essas peças nesse carro E Continuou a mesma porcaria Disseram que é isso mesmo Falaram para o pessoal lá Dos engenheiros da fábrica Foram até o carro E falaram que era isso mesmo Só que eu não confio Entendeu? Ficou o carro dessa porcaria que está Aí se alguém tiver algum engenheiro por aí Que possa falar para mim Porque no início não faria Não fazia isso E depois começou A partir de um certo tempo Começou a fazer isso Com R$ 17.000 Começou a fazer isso Se tiver algum engenheiro Por favor Melhor do que a da Hyundai Vocês me dão toque aí Para a gente conversar E é isso Agora eu estou levando ele lá Porque deu esse problema Sabe? É complicado Eu saí de uma marca Eu tinha saído da Volkswagen Confiava Sempre tive carro da Volkswagen Fiquei com medo Falei Nossa Eu vou trocar de marca Sabe quando você A pessoa confia 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 Igual o trator Você confia naquela marca E fica Então de vez em quando Você tem que dar um Um choque de realidade E botar Foi o que eu fiz Pronto Carro econômico Carro bom Não vou dizer que Da outra marca Também não era bom Só que quando Começa a dar muito problema Você tira um carro zero Para não ter problema E o carro persiste No problema Aí já Já deu Já deu Você fala assim Nossa Vamos mudar de Ares agora Eu tô desabafando E agora eu tô levando lá Vamos ver o que vai dar É complicado Sabe Fico chateado Porque assim O atendimento é bom É bom Só que não resolve o problema Não resolve Cara A tecnologia que tem hoje em dia Não é pra ter problema nenhum Nos carros Eu não sei Parece que eles fazem Pra descartar Com 20 mil Sabe Eu não pego Na estrada de terra Eu moro num sítio sim Mas a estrada de terra Que eu pego Da pista Da estrada de terra É um quilômetro É um quilômetro Estrada de terra Que eu pego É muito pouco O que eu uso mais É a Saveiro Que é a outra Que eu uso Pra andar no dia a dia No meio da terra Esse carro Eu só passei É complicado Vamos ver O que eles vão Me dizer lá Vou ficar lá esperando Vamos ver O que vai O que vai resolver Quando eu falo pra vocês O atendimento é bom É bom Só que não adianta Ser tudo bonitinho Ser florzinho Só que eu não resolvo O problema Eu quero que resolva O problema E vai ser meio difícil De eles acharem Porque se eles passarem O aparelho Não sei como que é Esse aparelho lá Não tendo muito oficina de cá E falar assim Ah, não deu nada Pode ser que não Porque o carro Tá pegando a partida agora Tá pegando tudo normal Tá tudo belezinha Não sei Só deu aquilo ali O painel Na hora que acendeu Não acendeu a luz De bateria só Ele acendeu Parecia uma árvore de Natal De tanta luz Que tinha Que eu falei assim Nossa Eu nem sei se existe Até o tipo de problema Que tinha Nas luzes Que apareceram E é isso Vamos ver o que Que eles vão resolver Muito estranho, né Muito estranho De nada Assim Ah, gente Se não der nada A gente joga Uma água benda Em cima E faz uma reza Porque o negócio Tá feio E é isso É o O HB20X Se soubesse Tinha pegado Uma caminhonete Num lugar O que a gente Quando tá com dúvida A gente Tem pessoas ainda Que resolvem coisa errada Ainda O problema É que acontece Comigo, gente Acontece Que a pessoa Que A pessoa Que é brava Ainda Você sabe, né Vocês me conhecem Quando Dá errado A gente A gente fala Mesmo Não tem espinho Na língua E tem que resolver Porque E não fique quieto Não, gente Vocês estão no direito Se precisar um dia Vão lá Bate o pé Sabe Reclama E Tem que fazer Mesmo O direito De vocês Direito Do consumidor Ah, lembrando Passei em frente Um posto de combustível Onde eu abasteço O meu carro É Abasteço De vez em quando No álcool De vez em quando Na gasolina Há sempre aquele processo De andar um tanto De quilômetro Depois que você Enche o tanque Você vai fazer A inversão De combustível É Quando tá no álcool Eu sempre espero Passar Uns 10 mil 15 mil quilômetros Aí eu coloco Sempre aditivo No álcool É Sempre Sempre fiz Todas as revisões Toda certinha Toda bonitinha Todo conforme Sabe Conforme a Pede É feito Então não tem Não tem Um porquê Esse carro Tá dando Esse xericutico Nele Entendeu Se ainda você Não conservasse o carro Deixasse ele De qualquer jeito Ah Eu vou fazer revisão Você perdeu a garantia Ou é carro usado Alguma coisa assim Gente Não tem o porquê Não tem o porquê Agora vamos ver Vamos lá né Seja o que Deus quiser Aí eu vou vir depois Com a Com a resposta Pra vocês aí No No próximo vídeo Tá bom Fica por aqui pessoal Lembrando Se vocês não forem Inscritos no canal Se inscreva Dê seu like Deixe seu comentário Aqui E lembrando Se tiver algum engenheiro Me ajuda Deixa um comentário Aqui E Fico por aqui Com mais um vídeo E até mais pessoal Beijão no coração De cada um de vocês Tchau tchau Tchau